Vamos falar sobre tecnologias disruptivas Salve rapaziada! Johnny Romano aqui de volta E aí meu, você já curtiu o canal? Não! Se já deu um like aí, se já se inscreveu, se inscreve aí velho, tem muita coisa legal no canal Acompanha aí meu, que tem muita coisa pra você se atualizar Vamos lá cara, eu tô tentando reduzir um pouco os roteiros, pros vídeos ficarem um pouco mais fluidos Também puta velho, porque eu tô trampando pra caramba, família, trampo E eu quero manter uma frequência cara, puta eu tô curtindo produzir esses vídeos Falar do que eu gosto, das coisas que eu trabalho, que eu curto, que eu pesquiso, que eu vivo As vezes eu tento até falar um pouco com meus amigos sobre isso Mas os caras acham meio louco ficar falando de futurismo, tecnologia, inovação, mercado o tempo todo E eu achei que ia ser uma válvula de escape aí E eu acho que pelo menos alguém aí eu vou estar entretendo, passando algum conteúdo relevante Fechou? Oi filho, fala, vem cá Oi filho Acabou a bateria Acabou a bateria do que? O que que acabou a bateria? Do Lilay Acabou a bateria do Lilay? Não, a televisão Televisão, televisão não tem bateria, é na tomada Quer que eu liga lá pra você? Sim Eu vou ligar lá, peraí Vamos voltar pro passado então, vamos falar de 5 produtos O aço, o petróleo, a gasolina, a ferrovia e os carros Esses 5 produtos foram os responsáveis pela revolução industrial Foram os produtos que levaram a humanidade pra uma época de prosperidade nunca pensada antes Mas ao mesmo tempo esses produtos geraram muito conflitos E ao mesmo tempo eles eram irrefreáveis Não tinha como combater a evolução desses produtos que estava fazendo tanto pelo mercado Que estava evoluindo tanto os seus mercados Agora cara, a gente está vivendo isso de novo A gente está na revolução das tecnologias disruptivas Esse aqui é um vídeo pra gente pensar Esse é um vídeo pra você comentar aí e pensar como é que vai ser daqui pra frente A Uber, Netflix, WhatsApp, Nubank, Spotify E diversos serviços da internet, aplicativos Que estão entrando em conflito com os seus mercados A grande questão aqui cara, é que esses serviços eles entram em conflito Somente com os seus mercados, por enquanto A Uber a gente já sabe aí, foi o que mais reverberou WhatsApp com as indústrias de telefonia Spotify com a indústria da música Airbnb com a indústria hoteleira Netflix com a indústria do entretenimento Todos esses aplicativos, esses serviços Eles entram em conflito com as suas indústrias concorrentes Mas e se inventarem um serviço, de repente surgir um serviço que impacte diretamente um serviço estatal Como é que seria cara? Imagina aí, vamos colocar aqui aquelas... Você já ouviu falar da bateria da Tesla cara? A Tesla tem uma bateria incrível velho, muito louca Ela é capaz de abastecer uma casa somente com energia solar Imagina que uma bateria dessa, ela entre no mercado e seja colocada em todas as casas Praticamente a gente vai desativar um serviço estatal A gente não vai estar mais ferindo um serviço privado Imagina aí o que pode acontecer Imagina aí como é que essa revolução vai acontecer com o mercado E aí vamos até ser mais longe Um serviço que substitua os serviços médicos Os SUS, os serviços privados Que os dois hoje a gente pode falar que são desumanos Tanto o SUS quanto o serviço privado Que você tem que pagar a fortuna para ser atendido São péssimos Imagina aí que inventem um serviço hoje que substitua esses serviços através de um aplicativo Ou vamos até mais longe cara Vamos falar de um serviço que substitua a política Um serviço que substitua os políticos Que você consiga ter um formato de governança através da tecnologia Será que vai acontecer a revolução das tecnologias disruptivas Ou uma guerra civil? E aí E aí E aí